Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso 47º programa. Esse programa que eu gravo tanto para a Rádio Transcendental como também para a gente postar lá no canal do YouTube. Eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com técnicas integrativas e complementares à saúde e hoje o tema é saúde emocional. E esse é um tema que permeia todo o meu trabalho terapêutico, na verdade, e a gente está fazendo uma gravação diferente porque estamos enfrentando mundialmente essa pandemia e fiquei algumas semanas sem conseguir gravar por conta de logística, por conta de excesso de volume de trabalho realmente. Então, você vê que é um tema que está super sendo demandado, digamos assim. Acho que todo mundo, de certa forma, enfrentando a quarentena, está refletindo, né? Tendo mais tempo para refletir as suas relações, tendo mais tempo para refletir a sua saúde emocional, refletir o seu estilo de vida, como tem levado os seus relacionamentos, as suas prioridades, aquilo que vem sendo mais demandado dentro da rotina, o que é importante, o que é urgente, o que a gente tem levado como colocado em foco na nossa vida, na nossa rotina. Então, acho que dentre outras coisas que a gente pode citar, porque o tema hoje não é quarentena, é saúde emocional, mas uma das coisas que a gente pode citar e tirar de proveitoso, tirar de saudável dessa experiência assim tão impactante, né? que todos nós estamos vivendo, é os ensinamentos que a gente pode tirar para a nossa vida, os ensinamentos, os aprendizados de amadurecimento emocional, amadurecimento mental, o respeito ao próximo, enfim. E por isso que até eu tenho sido mais demandada profissionalmente, pessoas buscando a terapia para compreender, porque é o que eu sempre falo, né, gente? Cada pessoa é única, então cada pessoa vai digerir e vai vivenciar essa experiência e vai somatizar essa experiência de uma forma, né? Então cada um vai compreender e vai... Tem pessoas que adotam a postura da negação, de não acreditar, tem pessoas que já adotam a postura do pânico, né, do medo. Então quando a gente já tem uma tendência a ter o medo, a ter o pânico, a ter ansiedade, em situações críticas todos esses sintomas se afloram. Então é agora numa situação quando está tudo normalizado, a gente sente sintomas a partir do nosso dia a dia, mas quando é um sintoma, que é uma situação que é global, de fora, né, de fora, impactando a gente do externo para o nosso interno, isso fica mais potencializado. E aí tem a tendência de aflorar mais sintomas de ansiedade, pânico, sensação de medo, melancolia, tristeza, a gente acaba refletindo em relação ao futuro, o que vai ser a partir de agora. E por isso a importância da gente ouvir, da gente entender, entender o nosso próprio eu, a nossa própria essência, e também buscar estratégias para a gente melhorar a nossa saúde emocional. Então, gente, saúde emocional é um tema que até pelas profissões, né, de maior destaque nos próximos anos, profissões do futuro, por exemplo, uma das profissões que está lá em destaque é os profissionais da área da saúde emocional, saúde mental. Por quê? Porque a gente pode buscar o equilíbrio do corpo, a gente pode buscar um corpo saudável, a gente pode buscar uma academia, a gente pode buscar N situações de lazer, uma estabilidade financeira, a gente pode estar estruturado em vários itens que vai nos dar uma sustentação de equilíbrio na vida, que a gente imagina. Mas se a gente não tiver o equilíbrio emocional, se a gente não tiver bem emocionalmente, com as nossas relações, com o nosso próprio eu, com a forma como a gente lida com as situações, com as frustrações, com as situações difíceis, porque situações difíceis, frustrações, sempre vão continuar acontecendo. A diferença é como a gente lida com essas situações de uma forma mais madura, de uma forma mais estável, com mais autocontrole, com mais resiliência. Então, a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui no... de todos esses temas, um pouquinho que não dá para aprofundar tanto, mas a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência, da minha experiência clínica, no atendimento terapêutico, também dos estudos que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos e compartilhar com vocês essa visão mais integrativa, trazendo um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de elevação de consciência numa perspectiva do processo de desenvolvimento humano mesmo, do processo terapêutico. Então, deixando meus contatos, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, atendo online também para todo o Brasil, outros países, com várias técnicas, então, várias abordagens. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu site, que é Priscila Dietz, né? Dietz, mas tem o E, dietz.blogspot.com.br. Tem também o meu Instagram, quem quiser saber mais. Em breve, eu fui convidada também para fazer uma live sobre a saúde mental e, quem quiser saber, pode acompanhar lá no Instagram, eu vou estar divulgando e depois, provavelmente, postando lá no canal também. Então, no meu canal do YouTube, que é Priscila Dietz, psicoterapeuta. E eu deixo aqui embaixo no vídeo também, também tem na Rádio Transcendental, os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, quem quiser saber mais, entrar em contato, tirar dúvidas, enviar sugestões, serão todas muito bem-vindas. Críticas, sugestões, tá bom? Então, gente, esse tema é um tema que é bem presente, né, no trabalho terapêutico. Então, é o que eu sempre digo, quem busca, quem busca essa profissão, né, de você atender as pessoas, o terapeuta, ele está a serviço do outro, né, ele está a serviço de ajudar o outro na sua própria compreensão. Então, todo terapeuta, ele realmente está a serviço da saúde emocional. Esse precisa ser um dos pilares, né, da terapia. E a gente vê que as pessoas emocionalmente saudáveis, então, você vê, na minha época lá, na minha primeira graduação, eu já ouvia falar da inteligência emocional, Daniel Goleman, né? Então, já ouvia falar da inteligência emocional. E a inteligência emocional envolve, de fato, a saúde emocional. Porque as pessoas emocionalmente saudáveis ou que têm uma inteligência emocional para lidar com as situações, seja da vida profissional, seja da vida pessoal, ela tem um maior controle sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento. Além disso, elas são capazes de enfrentar desafios da vida com mais, digamos assim, com mais jogo de cintura, né? Ela vai construindo relacionamentos mais fortes. Ela consegue se recuperar de situações de fracasso, de derrotas, de demissão, de divórcio, separação. Vamos dizer assim, aquelas ondas que a vida vai trazendo para a gente, né? A gente começa já quando entra na fase, algumas pessoas um pouco mais cedo, na pré-adolescência, mas na adolescência já começa a enfrentar alguns desafios emocionais. Então, quando você começa a ter desafio emocional com os amigos na escola, com a sua família, isso aí já começa a construir uma estrutura emocional dentro de você, uma estrutura psíquica para lidar com as questões emocionais ao longo da sua vida. Se você consegue construir essa base lá na primeira infância, 0 a 7 anos, 7 a 14, se você consegue construir uma base mais firme, você vai conseguir lidar com essas questões emocionais e com a sua saúde emocional de uma forma também mais equilibrada na fase adulta, né? Então, da mesma forma que é necessário o esforço para ter uma boa saúde física, também, gente, é importante a gente dedicar bastante tempo, bastante empenho para a gente manter uma boa saúde emocional, uma saúde mental. Lembrando que saúde emocional, alguns estudiosos acabam correlacionando, né? Então, a saúde mental está muito ligada à neurociência, às questões cerebrais, à saúde mental, de fato, e saúde emocional está mais ligada ao nosso campo das emoções, como a gente lida. As duas estão interligadas, né? Mas hoje a gente vai dar um foco mais nessa questão emocional. A gente sabe que se você não tem uma boa saúde emocional, você pode acabar desequilibrando, tendo um desequilíbrio da saúde mental e vice-versa. Se você não tiver uma boa saúde mental, você pode acabar provocando um desequilíbrio emocional. E está sempre bem interligada a nossa mente e as nossas emoções, né? A gente não tem como. Então, falando mais especificamente, o que é a saúde mental? Então, saúde, desculpa, saúde emocional. É, basicamente, o bem-estar, né? O nosso bem-estar psicológico, o nosso bem-estar emocional, né? A forma como a gente se sente em relação a nós mesmos, a nossa... Como a gente sente em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, a qualidade das nossas relações, a questão da gente saber controlar os sentimentos, enfrentar dificuldades, tudo isso que a gente está falando está relacionado à nossa saúde emocional. E uma boa saúde emocional não é apenas a ausência de sintomas, né, gente? Não é só a ausência. Uma boa saúde emocional não é só você não sentir irritabilidade, não sentir palpitação, não sentir medo, não sentir insegurança. É você estar mentalmente e emocionalmente fortalecido, se sentindo livre, né? Se sentindo, digamos assim, o dono do seu próprio... das suas próprias emoções. Inteligência emocional, né? Lá, trazendo um pouquinho da raiz do Daniel Goleman, o autor que escreveu o livro Inteligência Emocional, é você sentir realmente que você domina as suas emoções. Porque é através da emoção, através do sentimento, que, de fato, vai conduzir as suas atitudes, gente. Então, se a gente consegue ter uma clareza emocional, ter uma clareza, um autocontrole, nós conseguimos controlar as nossas atitudes, né? E aí a gente consegue, com atitudes, a gente consegue resultados. Então, pra você conseguir um resultado esperado, numa relação, num trabalho, enfim, você tem que ter o controle emocional, tem que ter uma saúde, um equilíbrio emocional, pra você conseguir determinada atitude, e com essas atitudes, você conseguir determinados resultados em sua vida, ok? Então, a saúde emocional, ela se refere à presença de características positivas, como autoconfiança, capacidade de lidar com estresse, capacidade de se recuperar de uma adversidade, capacidade de uma situação difícil, de um trauma, né? De uma decepção, de uma discussão. É também a capacidade da gente sentir vontade de viver. Gente, eu atendo várias pessoas e veem na clínica situações do tipo, eu tô desanimado, eu tô sem ânimo pra viver. Então, quando vocês tiverem esse sintoma, esse sentimento, eu tô sem ânimo pra viver, acende uma luz amarela. É importante buscar uma ajuda, é importante buscar entender por da onde tá vindo esse desânimo de viver, gente. Às vezes a gente só tá sentindo emocionalmente, ó, um desânimo pela vida. E aí, num trabalho profissional, você consegue entender, compreender, aprofundar, né? Dissecar todo esse campo emocional pra você conseguir trabalhar esse desânimo pela vida. Se você não consegue parar e abrir o armário da nossa mente e olhar o que que tá, o que que não tá organizado, você não vai conseguir compreender da onde vem esse desânimo pela vida. Pode ser um fator, podem ser vários fatores, podem ser, pode ser algo lá que tá lá no seu inconsciente, da sua infância. Então, tem uma série de possibilidades, de vias aí pra gente tentar entender da onde vem esse sintoma. Então, o desânimo é um sintoma que a saúde emocional precisa de equilíbrio. Outro fator, capacidade de você sorrir, capacidade de se divertir. Eu trato muito isso, assim, converso com meus pacientes, assim, como está a sua alegria pela vida? Como que você tem, que tipo de atividade você tem feito por você? Que tipo de atividade você tem feito pra trazer alegria, algo que você goste, não porque tem que fazer. Não são atividades de obrigação, mas atividades de prazer, de lazer, que traga uma sensação boa, que você consiga se divertir fazendo aquilo. Outro tema é a capacidade de construir e manter relações equilibradas. gente, construir e manter relações não é fácil. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que, por traumas em algumas relações, bloqueiam a sua capacidade de construir relações, preferem ficar no isolamento. Algumas pessoas constroem relações, mas constroem relações abusivas, possessivas, doentias. Então, o ciúme, por exemplo, muitas vezes, é entendido como sinônimo de sentimento. Não, gente, ciúme não é sentimento. Ciúme é um processo possessivo, obsessivo e doentio. Então, ciúme não é um sentimento saudável, é um sentimento que adoece a pessoa que sente o ciúme, adoece o outro e adoece a relação como um todo. Então, capacidade de construir relações satisfatórias, flexibilidade também faz parte de uma saúde emocional equilibrada, flexibilidade para aprender coisas novas, vontade de aprender algo novo, capacidade de se adaptar às mudanças, gente. Então, assim, pessoas extremamente resistentes, a gente percebe que são pessoas que sofrem mais, resistente no trabalho, resistente em casa, a resistência já é por si só um sintoma ou a reclamação excessiva. Tudo não está bom, tudo não presta, tudo está ruim, tudo está difícil também é um sintoma. Resiliência, quando a gente desenvolve uma boa saúde emocional, a gente tem mais resiliência. O que é isso? A capacidade de se reconstruir de uma forma bem simples, a gente simplificando que é um conceito complexo, mas é a capacidade de você superar de forma rápida um trauma. Você conseguir se reestabelecer depois de uma decepção, depois de um trauma, depois de um assalto ou depois de uma briga, depois de uma separação, é você ter uma postura resiliente, é você conseguir viver aquela situação negativa, tirar o que tem de bom, tirar o que tem de positivo, analisar o que foi positivo ali e partir para o próximo passo, virar a página, resiliência, a gente pode resumir assim bem simplificado, é a capacidade de virar a página e seguir em frente. Capacidade de estar só, gente, é uma outra habilidade da saúde mental extremamente fundamental. Ainda mais nessa fase que a gente está vivendo, estamos nos deparando com a nossa capacidade, quem está sozinho, a capacidade de estar só, a capacidade de estar bem com a sua própria companhia, de você sentir prazer em estar sozinho, não precisar, não ter uma dependência exagerada do outro, não ter uma necessidade de sempre estar na presença do outro, você conseguir estar bem com você mesmo, extremamente importante e também, paralelo a isso, é complementar, então é a capacidade de estar só e a capacidade de estar com o outro, né, então a gente tem, eu tenho visto casais que eu atendo, que estão com muita dificuldade, principalmente casais, pode ser casal sem filhos ou casal com filhos, muita dificuldade de relacionamentos durante esse período de hiper, social, hiper convivência, né, a quarentena, é, promoveu, né, uma hiper convivência nas famílias, uma convivência que não era comum, uma coisa é você sair de manhã, voltar à noite, se encontrar, jantar, no dia seguinte sai de novo, agora são 24 horas de convivência, então é uma hiper convivência, né, depois ou, na outra semana eu tô até planejando falar um pouco mais sobre essa hiper convivência nas relações, né, como lidar melhor com isso. Então, gente, todas essas características são positivas, né, elas são exercícios que a gente pode desenvolver pra melhorar, expandir e ampliar a nossa saúde, e fortalecer a nossa saúde emocional, elas nos permitem participar da vida de uma maneira mais plena, né, construindo relações sólidas, construindo uma postura sólida diante da vida. E, além disso, também essas características, todas que a gente citou, nos ajudam a encarar os desafios e as tensões da vida de uma maneira mais consciente e mais madura, né, gente. Então, saúde emocional, que eu sempre digo, a gente vai desenvolvendo ao longo de toda a vida. Quanto mais cedo você começar, melhor, né, quanto mais cedo. e a gente percebe pelo volume de graças, né, graças a Deus, pelo volume de informação que nós temos hoje, os adolescentes, né, tem um grande número de adolescentes que têm buscado compreender melhor essas questões da saúde mental, da saúde emocional, do equilíbrio interior, interno, né. E aí, falando um pouco mais do papel da resiliência, que é super importante na saúde mental. Então, estar emocionalmente saudável significa você passar por momentos difíceis, passar por problemas emocionais, só que com a diferença de que as pessoas com a boa saúde mental têm uma grande capacidade de se recuperar desses problemas emocionais de uma maneira mais rápida, né. Então, isso é uma resiliência. As pessoas que estão emocionalmente equilibradas têm as ferramentas para encarar situações difíceis com atitude mais positiva. Ou seja, a gente não é ignorar o que foi vivido, é você digerir aquela situação, é o que eu trato muito na clínica. Vamos digerir essa situação, né, vamos entender por que que aquela conversa com aquela pessoa gerou essa raiva, gerou um ódio, gerou uma explosão, gerou um incômodo, que tipo de complexo acessou na gente, acessou uma questão de inferioridade, acessou uma questão de se sentir menor que o outro, ou acessou um complexo de superioridade, a gente acabou tendo aquela reação, isso tudo faz parte da análise para você entender e fortalecer a sua saúde emocional, gente. Isso você consegue a partir de uma análise profissional profunda, né, porque se você não tiver uma visão profissional disso, fica muito no eu acho, eu acho que eu estou certo, eu acho que ele está errado, então fica muito superficial, saúde emocional, você tem que sair um pouco da caixinha, da sua caixinha, e olhar a situação de uma maneira mais espectadora, e aí para você conseguir interpretar essa situação sem o julgamento, sem o peso do julgamento, tá, então, como a gente falou um pouquinho, resiliência é isso, é você conseguir compreender a situação, digerir a situação, aprender com aquela situação, reformular, ressignificar o que precisa ser ressignificado dentro de você, para você lidar novamente com essa situação de uma maneira diferente, quando ela acontecer novamente, e aí virar a página, né, gente, então, resumindo é isso, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, trazendo as dicas, estratégias, para melhorar a nossa saúde emocional, até daqui a pouco, tchau, tchau. Olá pessoal, então estamos de volta aqui no segundo bloco do quadragésimo sétimo programa, Momento Luz, falando sobre saúde emocional, então, sou a Priscila Dittes, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também, trabalho com outras técnicas integrativas e complementares, né, a saúde. Então, falando agora sobre as estratégias para a gente manter essa saúde emocional. Então, a saúde emocional está ligada a uma série, né, de fatores para a gente conseguir manter esse equilíbrio, um deles é a saúde física. Então, cuidar do corpo é muito importante, sim, para a gente manter uma boa saúde emocional. Então, é aquela velha, né, e famosa frase, mente sã, corpo sã, né, mente sana, corpo sano. quando se melhora a nossa saúde, quando a gente melhora a nossa saúde física, automaticamente, quando a gente cuida da nossa higiene pessoal, quando a gente cuida da... Vocês podem perceber, pessoa que está com uma depressão mais profunda, qual é o primeiro, o primeiro, o primeiro comportamento que a gente observa? A pessoa não quer, não quer sair do quarto, não quer tomar banho, não quer se arrumar, não tem vontade de levantar. Então, gente, a saúde do corpo, a higienização do corpo é uma demonstração da saúde emocional, da saúde mental. Então, a gente externaliza o que está fora, né, o que a gente externaliza, muitas vezes, é o que está dentro. Então, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala, a forma como... Tudo isso está emitindo uma mensagem para o nosso ambiente, né, para as pessoas à nossa volta, para o nosso mundo externo. Então, o que a gente, como a gente se cuida, como a gente se equilibra, como a gente cuida da nossa alimentação, como a gente seleciona aquilo que a gente ingere no nosso corpo, como a gente seleciona aquilo que a gente escuta, o tipo de música, o tipo de notícia, o tipo de conversa, as pessoas que a gente se relaciona, tudo isso que a gente vive está impactando diretamente no seu campo mental, no seu campo psíquico, no seu campo emocional e está gerando uma química, né, gente? Está gerando um movimento, está gerando uma energia e pode ser uma energia positiva, como pode ser uma energia negativa. Então, essa troca acontece o tempo inteiro, queira a gente ou não, isso vai... é natural. Então, quando a gente melhora o nosso cuidado, a nossa saúde física, automaticamente a gente melhora o nosso bem-estar emocional. É igual quando a gente não está se sentindo bem, você fala, vou tomar um banho. Depois que você sai do banho, você sente aquele alívio, né? Você chega cansado do trabalho e fala, vou tomar um banho. É como se fosse um revigorante, né? Então, a higiene e a saúde física é muito importante. Também, exercícios físicos, né? Então, exercícios físicos, a gente vê massivamente aí que é libera endorfina, melhora o nosso metabolismo, melhora a nossa energia, melhora o nosso estado de ânimo. Então, gente, o exercício não necessariamente precisa ser algo compulsivo, né? Mas você manter um alongamento, uma caminhada, alguma coisa que você sinta que está trazendo movimento para o seu corpo. Uma caminhada, quem faz academia, ótimo, mas quem quer fazer apenas uma caminhada, quem faz uma bicicleta em casa, quem faz algum tipo de atividade, quem corre no parque ou corre em casa, na esteira, enfim, você manter uma rotina que consiga manter o seu corpo em movimento. Isso é extremamente saudável para a saúde emocional. Então, outro ponto é a questão que tem a ver com saúde física, é o descanso. Então, a gente manter um descanso, uma higiene que também não deixa de ser uma higiene, uma higiene mental para a gente ter um bom sono. O que é isso? Higiene mental. Você filtrar o tipo de notícia que você está vendo, o tipo de séries, o tipo de filmes, o tipo de leituras, principalmente próximo da hora de dormir, para você manter uma higiene mental, para você manter a sua mente mais tranquila, para você ter um sono mais profundo, um sono mais revigorante. Eu sempre pergunto isso nas consultas. Como que está o seu sono? Você sente que está sonhando? Você não lembra de sonho nenhum? Você dorme, apaga e acorda no dia seguinte? Analisem o seu padrão de sono. Gente, quando a gente tem a sensação que está sonhando, a psicologia mostra isso, todo ser humano sonha. Só que muitas vezes a gente não lembra do sonho, né? Então, se você lembra, se você está tendo a sensação que sonhou, é porque você conseguiu ir naquele sono mais profundo, o sono REM, aquele sono que realmente revigora o seu campo mental. Se você apaga e acorda e fica com aquela sensação de que não dormiu, de que está acordando cansado, de que o sono não foi suficiente, atenção, observe o seu padrão do sono, como que você pode melhorar o padrão do seu sono. Já é uma luz amarela também acendendo para a sua saúde emocional. Por quê? Porque quando a gente não tem um bom sono, qual é a tendência, gente? A gente já acorda irritado, a gente já acorda de mau humor, a gente já acorda cansado. Então, qual é a tendência do seu dia ser bom? É muito baixa. Então, a qualidade do sono, a qualidade da alimentação é essencial aí para você manter um equilíbrio emocional. Alimentação, quando eu digo uma alimentação equilibrada, então você fazer todas as refeições, você ingerir um número equilibrado, que seja bom para o seu organismo entre frutas, vegetais, fibra, enfim, você fazer uma dieta equilibrada para você não ingerir, principalmente evitar muita gordura, muita fritura, alimentos muito calóricos, muito industrializados, condimentados, embutidos, então você tentar ingerir uma alimentação o mais leve e natural possível quando você não está, principalmente quando você está naqueles dias que não está sentindo bem, às vezes a gente já acorda enjoado, então tenta analisar o que você comer ou se tem alguma questão na alimentação que também está tirando essa saúde emocional, está tirando o seu bem-estar do seu dia-a-dia. Então, gente, saúde emocional é cuidar de si, não é só trabalhar o emocional, mas é trabalhar também o físico. Então, para manter e reforçar a sua saúde emocional, é importante prestar atenção nas suas próprias necessidades, do dia-a-dia, nos seus sentimentos, não permitir que o estresse e as emoções negativas se acumulem. Então, por isso que é um processo terapêutico, eu trabalho com várias linhas terapêuticas, então tem a terapia semanal, tem a terapia quinzenal, tem uma terapia que é mensal, então depende da demanda de cada um, gente. Então, é importante você não permitir que esse estresse se acumule, você encontre uma forma de limpar o seu organismo todos os dias a gente acumula um nível de estresse, um nível de frustração emocional, um nível de angústia, um nível de frustração, um nível de decepção, é natural, todos os dias a gente vai ter um desgaste, uma situação que a gente ouviu aquela palavra e não foi muito legal, agora a diferença é como que a gente limpa isso, então eu costumo dizer a linha de florais alquímicos que eu trabalho, alquímicos por quê? Porque ele alquimiza as emoções, é um trabalho de alquimizar o que não está bom, ajudar a gente, o floral, a natureza, a gente traz ela a serviço do nosso equilíbrio, para a gente buscar esse equilíbrio interno, ajudar a gente a se reequilibrar emocionalmente, por isso que o floral trabalha muito no campo do inconsciente, das emoções, o floral alquímico, que é o floral que eu trabalho especificamente há mais de seis anos, então é um floral que está muito associado ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio mental, então é importante também manter o equilíbrio entre as suas responsabilidades, o equilíbrio da sua rotina, então as suas responsabilidades, do dia a dia, as coisas que você gosta de fazer, o seu lazer e o seu descanso, então ó, trabalho, trabalho, lazer e descanso, então precisa ter esse equilíbrio, não pode ser só trabalho, trabalho, trabalho e desligar, se desligar às 11 horas da noite e acordar no dia seguinte, então precisa ter esse equilíbrio da rotina, extremamente importante, gente, senão você vai acumulando uma carga de ansiedade, uma carga de cansaço, uma carga de decepções, uma carga de frustrações que realmente fica muito pesada, e aí quando você busca, muitas pessoas acabam deixando isso se acumular ao longo de muitos anos, não buscam uma ajuda terapêutica, não buscam uma análise, e aí isso acaba virando uma somatização, e aí começa a vir sintomas, como a gente tem falado aqui hoje, o sintoma do desânimo, o sintoma da frustração, o sintoma da irritabilidade, e sintomas físicos também, então tem a linha dos sintomas emocionais e uma categoria dos sintomas físicos, que aí vem as doenças psicossomáticas, doenças é o que eu mais atendo, gente, pessoas que chegam no consultório, por exemplo, tá com alergia, já fez todos os exames, já passou por todos os médicos especialistas em alergia e não acha uma causa, a causa é emocional, a dor de cabeça não tem nada, a causa é emocional, gastrite, azia, má digestão, não tem nada físico que justifique aquele sintoma, é um sintoma psicosomático, é um sintoma emocional, tá? Então, vamos aqui falar um pouquinho das, pra gente manter e reforçar essa saúde emocional, é importante a gente prestar atenção em algumas estratégias, para a gente cuidar da gente mesmo, pra gente manter uma rotina equilibrada, então, vou trazer algumas dicas, algumas dicas, então, primeira dica, tem uma dica que eu trago que é a questão de você manter a saúde, o equilíbrio mental, então, uma estratégia é o mindfulness, né, que é uma técnica da psicologia, então, o mindfulness é você manter a mente plena, é você manter a mente concentrada no seu dia a dia, tem até um outro vídeo que eu falo sobre o mindfulness, depois vou deixar o link aqui, quem quiser acessar lá no meu canal, mas é você manter a mente plena, é você conseguir fazer uma atividade de cada vez, é quando você estiver comendo, você focar na sua alimentação, quando você estiver lendo, você focar naquela leitura, então, controlar a hiperatividade mental, controlar o pensamento acelerado é importante, né, então, o mindfulness é isso, um exercício que ajuda no mindfulness é o que? A meditação, então, mesmo que você faça alguns minutos por dia, você pode buscar aplicativos na internet, você pode buscar vídeos no YouTube, você pode fazer você mesmo, então, tem algumas técnicas para você mentalizar, se mentalizar num local, numa natureza, fazer algum, você conseguir sair daquele momento por alguns instantes, você sair daquela sua realidade mentalmente e ir para uma realidade que traga mais tranquilidade mental, tá? Então, falando bem resumidamente, né, gente, eu tenho outros vídeos que eu falo também sobre a meditação, mais de fúneis, quem quiser procurar, vou deixar alguns links depois. Bom, outra atividade que traz bastante equilíbrio emocional, traz uma sensação de bem-estar, é o voluntariado. Então, a gente fazer coisas boas para os outros, a gente se sentir útil para as outras pessoas, traz uma super sensação de bem-estar, gente, libera quimicamente, é uma química boa. Então, não importa o tipo de voluntariado, você pode ser voluntário, voluntário em instituições que ajudam animais, instituições que ajudam crianças, instituições que ajudam idosos, você pode ser voluntário na sua igreja, no ambiente religioso que você frequenta, na corrente religiosa, não importa, você pode ser voluntário no CVV, eu já trabalhei também como voluntária no CVV, você pode ser voluntário ajudando o meio ambiente, o importante é você se sentir engajado, você sentir que está fazendo parte de algo em prol de algo mais positivo, a gente se sente bem, faça essa experiência que ainda nunca participou e aí tem pessoas que falam mas eu já participei, cansei, gente, a vida é feita de ciclos, cansou daquele grupo, não vê mais significado, tem milhões de outras opções, não é porque você tentou e não deu certo que o outro não vai dar certo, é o que eu sempre falo, não é porque você tentou uma terapia com uma pessoa que não deu certo, você vai desistir de você mesmo, vai desistir do seu processo, né, então, não deu certo aquela atividade, não deu certo aquele grupo que você estava frequentando, tenta outro, tenta outra atividade, né, outra linha, enfim, voluntariado, outro tema é o próprio autoconhecimento, gente, então praticar autodisciplina, o autocontrole, é importante para você conseguir construir novos repertórios, então, se você não tem um aprofundamento do seu autoconhecimento, até no outro programa que eu fiz, Renovando Atitudes, também está aqui embaixo, está no canal, está lá no canal do YouTube, também vou deixar um link aqui depois, então, Renovando Atitudes, é o que? Se você continua tendo as mesmas atitudes, você não vai conseguir novos resultados, então, para você conseguir novos resultados, para você conseguir sair daquela situação, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa renovar as suas atitudes, porque enquanto a gente não muda o nosso repertório, enquanto a gente não muda o nosso estímulo para o mundo, gente, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser a mesma, então, a gente precisa entender o nosso autoconhecimento, entender como que a gente funciona, como a gente se comporta, como a gente estimula o que está à nossa volta e que resposta a gente quer receber, então, isso tudo é uma análise que precisa ser feita, é um autoconhecimento, enquanto você continuar apertando a mesma tecla, agindo da mesma maneira, o mundo vai reagir da mesma maneira a você, enquanto você tem uma certa atitude com aquela pessoa, que você tem um difícil relacionamento, ou é uma pessoa que você ama, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, enquanto você tiver a mesma atitude com essa pessoa, ela vai ter a mesma reação, então você precisa mudar o seu comportamento, mudar a forma como você reage, para você ter uma resposta diferente, isso é psicologia, isso é comprovado na psicologia, então, por isso que o processo terapêutico é único, né gente, porque eu posso trazer N exemplos aqui, né, de como essa mudança acontece, só que pode ser que o seu exemplo vai ser único, porque a pessoa que você está lidando nesse momento é única, você é uma outra pessoa única, e vocês dois têm reações diferentes às situações, vocês reagem de forma diferente, então precisa analisar o perfil da pessoa que você está tendo esse embate, pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser a mãe, o pai, enfim, a professora, e aí você analisar esse perfil, analisar o seu perfil, para a gente conseguir propor novos repertórios, para a gente conseguir fazer uma transformação, mudar a forma que essas duas pessoas estão se relacionando até o momento, para a gente conseguir promover a transformação, então é um processo bem profundo, intenso de autoconhecimento e conhecimento também da minha relação com o outro, né? Outro ponto super importante aí para a gente melhorar a nossa saúde emocional é a gente aprender coisas novas, fazer um curso novo, aprender uma nova língua, aprender a pintar, aprender, enfim, fazer uma nova faculdade, fazer uma nova pós, fazer um curso livre, fazer uma atividade, ah, eu sempre quis estudar tal tema, buscar estar sempre aprendendo algo novo, gente, isso é vida, né? Não importa a sua idade, você pode ter 80, 90, 100 anos, busque aprender algo novo todos os dias e e eu costumo dizer que nós vivemos uma época privilegiada, né? Com a internet, com a tecnologia, com o volume de informações hoje que todas as pessoas despejam nas redes sociais, tem muita coisa boa que pode ser aprendida nas redes sociais, mas também não aprenda apenas através do universo tecnológico, né? Porque chega uma hora que isso fica um pouco até estressante, um pouco cansativo, então busque aprender também atividades presenciais, né? Na convivência com outras pessoas, né? Outra sugestão super bacana aí pra gente fortalecer a saúde emocional é a gente aprender a buscar estar em contato com a natureza e aprender a apreciar a natureza. Tem gente que começa a praticar fotografia, super saudável, super terapêutico, gente, fotografia da natureza, fotografia de flores, fotografia de insetos, fotografia de árvores, enfim, você buscar fotografia de pássaros, você buscar uma sintonia com a arte, a natureza, a beleza, por quê, gente? Porque arte, natureza, música, o belo, né? O belo no sentido da beleza da vida faz parte de uma essência do homem. Desde que o homem é homem, são ferramentas que nos ajudam a nos sustentar diante da vida, né? Então, uma vida com mais beleza e pode ser uma coisa simples, gente, pode ser você olhar para a sua varanda e ver que nasceu uma nova folha na sua planta e isso te despertar algo bom. então, eu acho que o exercício de apreciar a beleza da vida é isso, é você, dentro do seu universo, dentro da sua possibilidade, você não precisa ir para o Tibete, você não precisa ir para o Himalaia, você não precisa fazer uma longa viagem para você encontrar a beleza da vida que está ao nosso redor, né? Pode estar numa nuvem que você viu agora, abriu a sua janela e viu uma nuvem e falou, nossa, aquela nuvem tem um formato bonito, diferente, e aquilo te despertar pensamentos bons, te despertar coisas boas, isso é aprender a apreciar a beleza da vida, não colocar esse objetivo numa viagem, ah, e quando eu for para a praia eu vou apreciar a beleza da vida, ah, e quando eu for para aquela super viagem na Patagônia eu vou apreciar a natureza, não gente, a natureza está à nossa volta a todo momento, apreciar a beleza de uma criança, sorrindo, né, de um animal, quem tem animais, o animal dormindo, o animal transmitindo carinho para a gente, tudo isso é desfrutar da beleza da vida, tá? Isso é desenvolvido também, é um exercício. Controlar o nível de estresse fundamental, né, então você analisar o seu nível de estresse e conseguir controlar, então tem técnicas também para isso que eu trabalho na terapia, mas tem técnicas para você conseguir identificar esse nível de estresse e controlar. Realizar atividades criativas, eu vou acelerar porque nosso tempo já está acabando, realizar atividades criativas, né, então, enfim, tem a ver com gastronomia, se você quiser cozinhar alguma coisa, fazer algum, enfim, atividades artísticas, desenho, construir alguma coisa, montar um quebra-cabeça, atividades que você, que venha na sua mente, que desperte a sua criatividade. E por último, reservar um tempo e um espaço, né, para você, para você mesmo, para você estar com você, para você estar sozinho, pode ser a hora do banho, mas que você consiga colocar a sua mente em silêncio, que você consiga um momento por dia para você estar em silêncio com você mesmo, ouvir a sua voz interior. Tem pessoas que eu atendo, gente, que falam, eu, Priscila, só consigo me ouvir quando eu estou na terapia. Por isso que tem pessoas que sentem a importância de um processo terapêutico e realmente é totalmente diferente, gente. Fazer uma terapia não é bater papo com amigo. Fazer uma terapia não é uma atividade de lazer, uma atividade, é realmente um momento de saúde emocional, é um momento de saúde mental, é um momento importante. E o que eu vejo nessa nossa nova era, nesse nosso momento, o nosso zeitgeist do momento é a gente buscar o equilíbrio emocional. Nós estamos vivendo mais, nós estamos com uma longevidade maior, nós estamos com mais expectativa de vida, então nós teremos graças a Deus, graças a medicina, nós teremos mais tempo de vida e nós teremos que ter mais equilíbrio emocional. Então, se você é ansioso no momento presente, se você é irritado no momento presente, se você é angustiado no momento presente, você não trabalhar isso, você vai com 90 anos continuar da mesma forma. Então, isso é o que eu vejo, eu atendo pessoas de 85, 84, que continuam irritadas, continuam ansiosas, mesmo com o passar do tempo. Então, a gente tem uma falsa ilusão quando a gente está jovem de que, nossa, isso vai passar, é porque agora estou trabalhando, estou com filho, estou trabalhando e depois vamos ter uma aposentadoria calma. Não, gente, se a gente não trabalha o nosso emocional agora, a gente não vai conseguir construir essa saúde emocional quando chegar aos 80, tá bom? Então, fica aqui meu recadinho, quem quiser saber mais sobre as terapias, sobre as linhas terapêuticas que eu trabalho, é só entrar no meu site, prissiladitz.blogspot.com, tem o meu WhatsApp também, que é o 011 97969 9214 e o meu Instagram, Prissiladitz. Tem o Telegram também, que eu posto lá, tem um grupo no Telegram, que é o Alquimizes e Prissiladitz e quem quiser saber mais dúvidas, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro e desejo muita luz, muita paz, que todos nós possamos passar por esse momento de pandemia mundial da forma mais equilibrada e menos prejudicial possível. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.